Corrida de carrinho de controle remoto. Deve ser em volta da arena, né? Tomara que não tenha que subir essas escadas. Vambora. Carrinho de controle remoto, vai-se embora. Ah é fantasma, beleza. Fantasma ainda tem vácuo, é? Ah era fantasma, agora não é mais. Olha os caras empurrando. Tô falando que os vagabundos aqui são sujos. Olha, sai fora, cara. Ae, tentou de tudo me empurrar, mas não deu mole. Aqui é só, se for só assim tá de boa. Olha os caras ficam se degladiando lá atrás, eu vou de boa aqui ó, só administrando a vitória. Opa, ah não é só aqui não. Por enquanto nem precisei frear ainda. Bom, ali provavelmente. Já tem um na cola já. Ah bicho, qual é? O cara passou, ele fez certo e eu errado. Agora eu fiz certo e ele errado. De vez em quando você tem que dar uma freada, mas... Nossa, quase que eu paro ali. Ai. Ai, deu mole, mano. Deu mole. Eu passei, você deu mole. De novo. Start, finish. Volta 2, são 3 voltas, cara. Tá bom. Dá pra pegar até retardatário, se for o caso. O cara tá 3 segundos, tá na cola ainda. Não dá pra ficar olhando muito pro negócio ali em cima não, senão eu perco o caminho. E esse carrinho aqui ele faz umas curvas meio esquisitas, né? Tem que tomar cuidado. Ó, já já ele vai pegar pra esquerda, quer ver? Ah, daqui a pouco a gente pega os retardatários. Ah, as curvas são relativamente boas, né? Não dá pra você bater muito aqui. A não ser nos obstáculos normais. Aí ó, dá uma freada, vale a pena. Ó, era aqui que eu tinha que ter vindo. Mas agora eu já tô vacinado já. O cara tá vendo o traçado que eu tô fazendo, né? Nossa, ele tá muito na cola. Olha aqui os retardatários. Se eu não chegar em primeiro, acho que em segundo eu chego, hein? Última volta. O segundo tá na cola, tá um segundo atrás de mim. Vambora, vambora carrinho. E ó, os retardatários aqui na frente. Já virou um. Tem um que eu já tomo a volta na frente ali. É, esse começo aqui é de boa. O cara já pegou o vácuo já. Eu vou por dentro, porque ele vai ter que passar por fora. Se não, ele bate. Mas não é bom ir muito por dentro não. Se não, daqui a pouco... O que que eu tô dizendo, ó. Vou deixar ele um pouco na frente. Porque aí ele vai se dar mal e eu passo. Ah, eu não falei? Foi com muita sede ao pote, amigo. A frenagem e a aceleração dele são ótimas. As curvas também são muito boas. Mas tem que pegar moral, né? De fazer tudo certinho. Ah, era isso que eu tava com medo de acontecer. Nossa, velho. Que isso? Ah, eu ia falar, pô, e o cara não passou ainda. Eu praticamente parei, né? Dei ré. Vamos pegar o vácuo. Será que ainda dá tempo? Não. Não dá. Primeiro e segundo, pelo menos. Mas valeu, né? A corredinha até que é divertida. Pedro Cavalho Rodrigues, oi, salve. Seja bem-vindo, Pedro. Olha o bandido. Bandido Racing. É, cara, capotar com esse carrinho é tenso. Tem 23 segundos, bandido. É o Guilipaco 10. Esses Knicks que vocês inventam, caramba. 9 segundos. 9 segundos. Se não passar, vai ficar. Ficou. Hihi. Segundo nada mal. É porque eu dei mole no finalzinho ali. Mas eu prefiro corrida normal, sem cessa do carrinho aí. É pro povo, hein? Só passou porque eu dei mole. Só passou porque eu dei mole. Tchau. Tchau. Tchau.